Vá nos breites, com um cowboy apaixonado, quem você não for assim? Vá nos breites, com um cowboy apaixonado, quem você não for assim? Vá nos breites, com um cowboy apaixonado, quem você não for assim? Vá nos breites, com um cowboy apaixonado, quem você não for assim? Vá nos breites, com um cowboy apaixonado, quem você não for assim? Vá nos breites, com um cowboy apaixonado, quem você não for assim? Vá nos breites, com um cowboy apaixonado, quem você não for assim? Vá nos breites, com um cowboy apaixonado, quem você não for assim? Vá nos breites, com um cowboy apaixonado, quem você não for assim? Com um cowboy apaixonado, quem você não for assim?